O baiano é povo festeiro, mas logo bem cedo já pega o batente Se segue no tapete na estrada da vida, se vai do metrô também vai sorridente O baiano é lula, é pessoal, se vira, inventa e sabe viver Pois tem um amigo, parceiro que sempre trabalha pra todo baiano crescer Quem tá do lado do povo, quem bota a Bahia pra frente É o governo do estado, é o governo congeligente O baiano é o governo do povo, quem cabra, que vinha, ganha venha O povo é o governo do povo, quem bota a Bahia pra frente Obrigado.